No dia 18 de junho aconteceu no Campo Zoom da Fevale o Festival Universitário de Dança. Confira na reportagem. Música, dança, arte e cinema. Estes foram os atrativos do Festival Universitário de Dança, que aconteceu no dia 18 de junho no Campo Zoom. O evento, que é organizado pelos acadêmicos das disciplinas de dança e rítmica da Fevale, tem como um dos objetivos integrar os alunos, a comunidade e os professores. O objetivo principal é o trabalho dos alunos como futuros professores. É uma organização de um evento, é uma integração entre os colegas e a nossa Universidade Fevale e a comunidade em geral. E como foram escolhidos os temas? As temáticas foram escolhidas pelos alunos e construídas todas por eles também. O festival é aberto ao público e neste ano foi dividido em duas partes. No primeiro ato, o tema era livre e somente grupos convidados subiram ao palco. Depois foi a vez dos acadêmicos da Fevale demonstrarem na prática tudo o que aprenderam ao longo do semestre. Olha, muito bom evento. Eu já participei dos eventos anteriores aí, achei muito legal. É bem descontraído, né? Até pela teoria do que o pessoal desempenha. Semestre que vem vou fazer essa cadeira, sabe? Me empenho também, acho muito legal. A participação do pessoal, tu vê a teoria, o pessoal leva anos fazendo essa prática. Tentando, faz a movimentação, movimento, plano, isso aí seria uma aula, movimento, plano. Depois é gratificante que vem apresentar aqui, né? Vem apresentar o pessoal, assistir e prestigiar, né? Todo esse trabalho, às vezes que não é fácil, até é bastante emotivo, né? Tu tá apresentando teu trabalho, te emotivo e vem apresentar na hora pro público assistir, né? Eu acho muito legal isso aí. Cena de cinema. Esta foi a temática escolhida pelos acadêmicos da Fevale para as suas apresentações nesta noite em que os olhares estão voltados para a dança. Eu vou participar com três coreografias. A primeira coreografia é da temática do filme Madagascar, a segunda é Ritmo do Amor e a terceira é uma coreografia final de toda a turma. É muito importante a nossa participação e também a participação das pessoas de fora pra conhecerem o trabalho que é feito na Fevale. Bom, na realidade eu fiz essa cadeira, né? Quando eu tava no quinto, sexto semestre e depois eu comecei a trazer meus grupos de street dance pra estar participando, né? Excepcionalmente, esse semestre o grupo não vai estar participando, mas no final do ano a gente vai estar aí. Música